Ah, meus filhos, meus filhos. Uma cidade, uma morada, onde longe de mim. 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 Uma morada, onde longe de mim. Uma morada, onde longe de mim. Foi, pois, em vão, meus filhos. Me vão e suportem por vós tantas aflições. Após haver sofrido as cruéis dores do parto. Uma morada, onde longe de mim. E depois de minha morte, piedosamente enterrar-me com vossas mãos. Esse é o desejo de todos os mortais. E agora se desvanece esse doce pensamento. De vós. Com vossos olhos, queridos. Não ireis mais vossa mãe. E eles partirão uma nova existência. Por que? Por que? Por que me olhas assim, meus filhos? Por que me sorris? Esse último sorriso? Ai de mim. Eu tô me encorajando… Ó, mulher… Quando vejo o grande do olhar de meus filhos... Não, 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 não. Ele jamais... Adeus. Funesso os projetos meus. Mas o quê? Queria eu tornar meu objeto sarcasmo, deixando impunho meus inimigos. Covarde que sou. Chegar ao ponto de usar essa linguagem, você lorne-me. Eu... Eu não deixarei minha mãe franquecer. Pare. Pare. Pare, coração. Pare. Pare. Deixe seus filhos não conclua. Proprios e felizes. Não! 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 Pelo Deus do inferno. Pelos demônios zingadores. Não será dito. Que deixei meus filhos expostos aos outros dos meus inimigos. É preciso que eles morram e... Pois é, é preciso. Sou eu. Sou eu que estarei à morte. Como fui eu. Eu. Que lhes deu o dia. Acabou-se. O fim é inevitável. Tchau, tchau. Tchau, tchau.